Olá turma, tá jóia? Vamos encerrar. Vocês estão vendo, né? Estúdio diferente. É que eu precisei fazer algumas alterações no vídeo, não estava dando certo a gravação. Estou torcendo agora para dar certo, tá? Nós vamos assistir um pequeno vídeo agora de um outro tema legal de recrutamento, que é recrutamento de PCDs, pessoas com deficiência. Depois desse vídeo de recrutamento, eu vou passar para vocês a tarefinha que nós vamos fazer nessa semana. Tá jóia? Vamos lá, vamos lá. Para vocês terem uma ideia, eu estou usando até um programa diferente para conseguir falar com vocês aqui. Tá? Vamos lá. Olá pessoal, eu sou a Yara, aqui da Solids, e eu quero conversar com vocês hoje sobre recrutamento e seleção de pessoas com deficiência, que a gente chama de PCDs. A gente sabe que empresas com mais de 100 colaboradores têm uma obrigação legal de ter um determinado percentual de colaboradores com deficiência. Mas esse não é o motivo pelo qual a gente tem que trazer essas pessoas para trabalhar com a gente. Claro que a gente tem que seguir a determinação trabalhista, mas é muito interessante ter as pessoas com essa vivência para contribuir com a diversidade. A gente já conversou um pouco sobre isso em outros conteúdos, sobre o tanto que diversidade estimula a produtividade, deixar a equipe mais heterogênea. É interessante para a empresa e para o crescimento pessoal, para o desenvolvimento de todo mundo que está participando daquela equipe. Além disso, essas pessoas, assim como os demais colaboradores, são profissionais com suas competências, habilidades, então a gente não pode tirar o olho desses profissionais que estão no mercado e que podem agregar muito para os nossos negócios. Então hoje a gente vai dar quatro dicas que podem ajudar nesse processo de recrutamento e seleção de pessoas com deficiência. A primeira dica é sobre a preparação. Antes da gente sair em busca dos PCDs no mercado, o ideal é que o nosso ambiente esteja preparado, que as pessoas discutam o tema, que elas saibam incluir quem vem, que a gente esteja preparado até fisicamente para atender a necessidades diferentes. Porque a necessidade dessas pessoas pode ser algo leve ou pode ser uma necessidade física de adequar uma rampa, por exemplo, ou de trabalhar num lugar que é mais silencioso, de adequar a cadeira do trabalho. Então a gente tem que estar preparado nesse sentido. Partindo para o recrutamento em si, a segunda dica diz respeito à divulgação da vaga. E o mais importante nessa etapa é que a gente não deixe para a última hora. Então se a sua empresa está crescendo aí, quase atingindo 100 colaboradores, não deixe para procurar o PCD só quando essa cota for necessária. O ideal, a dica que eu dou, é que em todas as suas vagas você já divulgue ou mostre de alguma forma, enquanto você divulga a sua marca empregadora, que os PCDs são bem-vindos nesse ambiente de trabalho. Faz menos sentido procurar o PCD só para uma vaga que é muito necessária. Porque aí o que você está fazendo é uma restrição de perfil. Então além de você precisar achar todas aquelas características e habilidades técnicas, você ainda precisa achar um PCD com todas essas características e habilidades. Então é menos inteligente, além de menos inclusivo, tem menos essa postura de diversidade. Então o interessante é que você seja sempre de portas abertas para receber os PCDs em todas as vagas que você tenha. A terceira dica é sobre a seleção em si. E a primeira coisa que a gente tem que lembrar é de se adaptar às possíveis necessidades diferentes que vão aparecer nesse processo seletivo. Então a gente tem que ter o cuidado de fazer etapas que contemplem as diferentes deficiências, que igual eu já comentei anteriormente, podem ser mais leves ou não. Mas a gente precisa fazer etapas que são adequadas para todos os candidatos. Mas para além disso, o principal é a gente ser autêntico nessa seleção e não tratar essas pessoas de uma forma diferente. Porque não tem necessidade. São profissionais igualmente capacitados e essa autenticidade, esclarecer para eles o que é realmente requerido naquela vaga, quais que são os riscos, o que é esperado deles em termos de competências, isso significa valorizar o profissional exatamente como ele é. Então é muito importante a gente esclarecer o que é esperado da vaga, quais são os riscos, o que pode dar errado, exatamente como a gente faria com qualquer outro candidato. A última dica que a gente dá são as consultorias especializadas. Muitas empresas trabalham com esse nicho de pessoas com deficiência. Então às vezes você não vai conseguir alcançar essas pessoas na sua divulgação ou não vai conseguir selecionar quem você precisa. Então pode ser interessante procurar a ajuda dessas empresas que conseguem captar e selecionar o profissional mais adequado para a sua empresa. Bom, gente, essas são as nossas dicas para o recrutamento e seleção, mas a gente sabe que o processo não para aí. Então a gente está aqui para estimular que seja uma política de inclusão das pessoas com deficiência e não só um processo que a gente tem que cumprir por cumprir. Pessoal, até a próxima e continuem acompanhando o blog da Solis para receber mais conteúdo. Um abraço. E aí, virou um vídeo, né? Então, para PCD precisa ter todo um cuidado especial no recrutamento. E lembre, uma dica legal que ela deu. Quando for fazer recrutamento para PCD, não pense na vaga que está aberta. Recrute todos os PCDs que você puder, porque você faz um banco de currículo, um banco de talentos em PCD. E aí a próxima seleção fica muito mais fácil, muito mais dinâmica do que as fases anteriores. Tá bom? Agora, a tarefinha da semana. Essa semana agora nós vamos ter a live e a live vai ser sobre o estudo de caso. Tá bom? Beleza. Na semana que vem, para a semana que vem, eu quero que vocês se juntem em grupo de três ou quatro e façam um anúncio com as duas vagas ou dois anúncios, um com cada vaga. Eu quero que vocês contratem dois gerentes, um gerente financeiro e um gerente de mercado, mercadológico, sendo que um deles tem que ser PCD. Vocês escolhem qual, eu já dei o cargo, um gerente financeiro e um gerente de marketing e vocês, num desses dois casos, tem que escolher uma vaga para PCD. É aí, é com vocês agora. Beleza? Valeu, galera. Até sexta-feira no nosso live, na nossa aula remota e eu espero de vocês lá. Tá bom? Para não precisar ficar marcando presença. Falou? Um abraço, um forte abraço, galera. Valeu. Tchau. Tchau.